Olá, voltamos aqui com o nosso curso de CorelDRAW X8. Nesta aula vamos ver essas últimas três ferramentas aqui, olha. Polilinha, curva de três pontos, desenho inteligente. Aqui nossas ferramentas de mão livre. Primeiramente a ferramenta polilinha, ou polilinha. Olha só, então é como se fosse um lápis, tá? Eu posso desenhar curvas, ou se você soltar o botão do mouse e você puxa a linha reta, vendo aqui, ó. Então, ou você desenha a linha reta, ou se você deixar o mouse pressionado, ele desenha curvas. É isso que essa ferramenta faz. Apenas isso, ok? É como se fosse um lápis, só que o lápis você não consegue puxar aí retinho. Aqui você consegue também puxar a ferramenta bem reta. A ferramenta curva de três pontas, ela funciona assim, ó. Você clica, puxa, então tem uma ponta lá em cima, outra ponta aqui embaixo. E quando você solta ali embaixo, automaticamente ele pede a curva do meio. Onde vai ficar? Ó, tem meu ponto aqui, ó. Eu não tô clicando agora, tá? Eu só estou arrastando o mouse. Então, aqui são três pontas. Digamos que a minha terceira ponta vai ficar nesse ângulo aqui. Ok? Aí, de novo, ó. Clica, ó. Clica, puxa, solta. E automaticamente depois ele vai determinar pra você, vai pedir pra você onde vai ficar a terceira ponta. Então, digamos aqui. E solta. Então, são três pontas. De novo. Clica, puxa, solta e determina onde vai ficar a nossa terceira ponta. Ok? De novo, então, aqui, ó. Clica, puxa, solta e determina onde ou como vai ficar a nossa terceira ponta. Assim, você pode criar formas bem interessantes. Ok? E pra gente finalizar, aqui nós temos a ferramenta desenho inteligente. Então, olha só. Ah, eu quero fazer uma elipse. Então, você vem aqui, desenha uma elipse, solta. Aliás, aqui ficou horrível, né? Ó, tenta desenhar o mais redondinho possível. Solta. Ó. Desenha uma elipse, mais perfeitinha possível. Solta. E ele vai tentar criar uma elipse pra você. Ah, vou fazer aqui um triângulo, ó. Ok, ó. Triângulo. Solto. Ó o que ele fez. Agora ele ficou perfeitinho. Deixa eu tentar fazer um quadrado. Um quadrado. Solto. Ó, quadradinho. Vou tentar a elipse de novo, tá? Aqui realmente ela tá muito feia. Pá! Tá horrível. Deixa eu tentar de novo fazer uma elipse. Não consegui. Pô, cara, que difícil que tá fazer uma elipse. Pra ver como eu sou bom no desenho, né? Ainda não consegui. Vamos ver agora. Hum, agora ele formou uma elipse. Então é isso que faz essa ferramenta, tá? Ela desenha inteligente. Ela pega a forma que você criou aqui e ele tenta converter numa forma retinha sem ter defeito. Ah, mas eu quero com defeito. Então você vai ter que pegar aquela ferramenta mão livre. Aí assim, do jeito que você desenhar, ela vai ficar. Ok? Então é essa aí. Essas são as últimas três ferramentas aqui da nossa ferramenta mão livre. Agora na próxima aula eu vou mostrar pra você exatamente como é que funciona a questão dos nós. Pra você colocar e tirar nós dentro de uma forma já criada, ok? Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.